Sejam bem-vindos novamente à terceira receita da Dona Julieta Ribeiro. Esta receita também é bastante simples, é composta por alface, laranja, maçã e beterraba. Vou começar a compor o prato e vamos falar-lhes de algumas propriedades que estes alimentos têm. Aqui temos a alface, muito rica em clorofila. Aqui temos também a beterraba, que é um alimento que normalmente não era muito utilizado na culinária portuguesa, mas cada vez mais se é utilizada pelas propriedades que têm. Primeiramente as pessoas com alguns problemas de saúde, de anemia, têm utilizado a beterraba, porque é muito rica em ferro. Por outro lado temos maçã, que é riquíssima em algumas vitaminas do complexo B, que em simbiose com a beterraba, permite uma melhor absorção do ferro. Então, têm aqui a salada de Dona Julieta Ribeiro. Uma vez mais uma salada extremamente contemporânea, porque nos dias de hoje, tal como já referi, cada vez mais há uma demanda de procura por alimentação crua. E aqui temos um exemplo de uma salada composta por frutas e legumes, que não foram submetidos a qualquer tipo de aquecimento, qualquer tipo de transformação e que mantêm todas as suas propriedades netas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL